Acordar de manhã e ler o jornal é um hábito que a Dirce não consegue ter mais. Esta mulher de 64 anos foi diagnosticada com descolamento de retina e já não consegue mais enxergar direito. Muita dor na vista, a vista fica pesada e eu não estou mais enxergando quase nada. Como qualquer cidadão brasileiro, a Dirce procurou o médico. Ela foi ao posto de saúde da Glória em Vila Velha e no dia 6 de abril do ano passado teve o diagnóstico e pegou um encaminhamento para um exame urgente. Já se passaram quase nove meses e nada de atendimento. Umas três ou quatro vezes eu fui lá na secretaria aqui de Vila Velha, perguntar se quando que ia chamar, nada, não, tem que esperar o governo chamar, tem que esperar marcar para poder chamar a senhora. Está aí no papel tudo emergência, descolamento de retina e até hoje estou esperando, nunca que vem. O descolamento de retina é um problema gravíssimo que leva à cegueira se não for tratado. Dá para a gente comparar com um infarto. Quando a pessoa tem, ela precisa ir ao hospital. E é por isso que os oftalmologistas explicam que esse é um caso de urgência. O descolamento de retina é uma urgência oftalmológica. Dependendo da extensão da retina, você até consegue fazer um laser. Mas o principal é procurar o médico oftalmologista e se preparar para a cirurgia. Quanto mais tempo passar, pior. Os sintomas da Dirce já mostram que ela necessita do atendimento médico. Quanto maior o tempo passar e você não intervir, pior será o prognóstico. Então, nesses casos de descolamento de retina, mais uma vez, é uma urgência oftalmológica. Se não fizer nada, o que acontece? Pode perder a visão. O paciente entra em amaurose, ou seja, perda da visão. Então, quanto mais cedo procurar, mais cedo conseguir o tratamento, mais chance de você voltar com uma recuperação visual importante. E assim fica esta senhora de 64 anos. Sem conseguir enxergar nada e aflita, porque ela precisa estar bem para conseguir cuidar da mãe. São dois sentimentos nessa hora. Vergonha por uma saúde pública precária e revolta pelo descaso com o cidadão. Como que eu vou ficar cuidada da minha mãe com 81 anos e eu com 64, sem poder cuidar dela? Tem marca-passo, tem problema de verticulite. Então, eu não sei como que vai ser. Eu estou nervosa por causa disso. 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 Eu estou nervosa por causa disso.